Olá, meu nome é Ana Luísa Copatti, sou psicóloga, especialista em saúde comunitária pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde e atualmente mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicanálise Clínica e Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesse PPG faço parte do Núcleo de Estudos em Psicanálise Infâncias, o NEPES, coordenado pelas professoras doutora Milena da Rosa Silva, doutora Andréa Gabriela Ferrari e doutora Luciana de Cote. Na tentativa de compreender alguns efeitos da pandemia causada pelo coronavírus e do decorrente confinamento, das restrições de convívio e do distanciamento social, e pensando na possibilidade de ouvir o que mulheres que são mães têm a dizer acerca de suas vivências nesse contexto, surgiu o projeto Maternidades, narrativas de mulheres que são mães em tempos de pandemia e isolamento social. A equipe de pesquisadoras que realizou o projeto foi composta por mim, pela mestranda Andressa Grando Owel, professoras Milena da Rosa Silva e Andréa Gabriela Ferrari. A nossa pesquisa se insere na área das ciências humanas, dando conta de questões que se atravessam tanto pelo campo da psicanálise quanto pelo campo da psicologia. A metodologia que guiou o nosso projeto foi a pesquisa psicanalítica e, a partir dela, lançamos nas redes sociais a seguinte pergunta. Como tem sido ser mulher e mãe em tempos de pandemia? Cabe esclarecer que fizemos uso e escolhemos utilizar as expressões mulher e mãe para evidenciar que ser mulher e ser mãe não estão colados, sendo a maternidade parte de um processo de ser mulher, podendo fazer parte da construção da identidade de algumas mulheres, mas não compreendendo a história de todas. O nosso objetivo com essa pergunta foi convidar mulheres que são mães a compartilhar um relato, como se estivessem escrevendo um diário contando suas experiências de isolamento social. Iniciamos a divulgação da pesquisa após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, para a coleta, fizemos uso de um formulário do Google. Nós optamos por não coletar dados específicos sobre as participantes com o propósito de permitir uma escrita mais impulsiva, como um desabafo. A coleta durou cerca de dois meses e foram registrados aproximadamente 340 relatos, os quais variaram de uma breve frase a longos parágrafos. Durante a análise dos relatos, não buscamos fazer nem efetuar nenhuma generalização, mas apontar elementos que iam se destacando no encontro das pesquisadoras com o material. Isso nos levou a duas categorias de análise. A primeira, ser mãe, sobrecarga, culpa, solidão e ambivalência. E a segunda, ser mulher, vaidade, estética e mal-estar. Em relação à primeira categoria, a palavra difícil e seus sinônimos apareceram em grande parte dos relatos, evidenciando privações vividas por mulheres que são mães, tornando visível uma sobrecarga. Além disso, muitas mulheres trouxeram que ao mesmo tempo em que se sentiam sozinhas, exercendo suas funções de cuidadora, seja do lar, dos filhos e por vezes até do companheiro, sentiam o desejo de estar só por pelo menos alguns instantes. Muitas das construções trazidas nos relatos diziam do impacto que a crença da existência de um instinto materno tem na vida das mulheres, se mostrando como o pano de fundo do sentimento de culpa. Através dos relatos, nos pareceu que a relação entre ser mulher e ser mãe é marcada por uma polarização, em que ou se é mulher, ou se é mãe, não possibilitando que a mulher e a mãe coabitem. E nesse jogo, quem perde é a mulher. Nos relatos, a mulher, diferente da mãe, parece dizer dessa pessoa como indivíduo e como sujeito de desejo. Assim, nos deparamos com um engolfamento da mulher pela maternidade, pelos filhos, pela casa, pelo trabalho e pelo companheiro. Na análise da segunda categoria, ser mulher surgiu fortemente atrelado às questões estéticas e de vaidade. Diversos relatos trouxeram aspectos voltados à aparência da mulher que é mãe, principalmente vinculados à ideia de que, para que a mulher possa se sentir uma mulher de verdade, é necessário que o seu corpo esteja de acordo com os padrões estabelecidos socialmente. A partir desses relatos, se tornou evidente que, durante o isolamento social, as responsabilidades das mulheres que são mães aumentaram, escancarando uma sobrecarga de trabalho. Os relatos apresentaram uma visão clara de que a pandemia descortinou a já marcada divisão de gênero, ainda existente na sociedade contemporânea, onde, em sua grande maioria, as mulheres são as que cuidam daquilo que envolve o lar e os filhos. Além disso, os relatos sinalizaram o quanto a maternidade é idealizada e como as vivências e os sofrimentos das mulheres muitas vezes não são reconhecidos. Assim, destacamos que a pandemia e o decorrente isolamento social parecem ter colocado uma lente de aumento sobre as angústias das mulheres que são mães, evidenciando sentimentos e sofrimentos que sempre estiveram presentes. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti